Fala galera do canal, chegou a vez do rolê da Bandeirante, né pessoal? Chegou o Amaroque ali, acabou de sair o arranjo, eu esperei ela sair Uma coisa que eu percebi pessoal, os motores aqui são muito alterados 2.000 RPM, 2.000 e meio Os carros são velhos, para não estancar Está aí o gancho Está aqui aquela dúvida que a gente fez nos vídeos passados Tube Tip, tem câmera, cadê o Tube Tip? Tube Tip, eu não achei a numeração de De largura de pneu, será isso aqui? 116 Cadê gente, Tube Tip? 600 eu comprei esse pneu, é 600 600 é? Centauro Mexa mais aí não, pessoal, ele foi mexer no capu, caiu seco na mão dele Quebrou não? Braço Eu vou mostrar a vocês como é que fez Procurando aqui o... Eu vi nesse instante aqui o Tube Tip, está aqui, grandão Tube Tip, olha É de câmara, não é de ar? É, é, isso aí é câmara É aqui ó, tem um tubeless aqui ó Quando ele... É... É o que que você quer, né? Tubeless Não, aqui é sem câmara, falei que tem câmara Mas é a mesma... Olha como é que é aqui, pessoal, ó Você tira aqui, olha lá embaixo como é, ó Olha o ferro como é, ó O capuz escorregou, foi na mão dele você, no braço Aqui você puxa, ó Eita, está conseguindo botar não Entrou Pronto Isso que é grande, né? Parece uma serene de... E agora... É alta, viu? Está sem uns picos A gente vai dar o rolê agora Eita, como é alta Vamos ver se eu consigo Será que ela se fosse sem a porta? Deixa eu ver aí quem é que é vendendo Deixa eu ver como é que é aqui Fechou Entreiagem Eu acho que tem uma moto atrás É uma moto atrás É uma moto atrás Onde é a Ré? Onde é a Ré? Onde é a Ré? Onde é a Ré? Como é? Na Ká! E aí, atrás? Vamos lá! Tirou? 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 A segunda é na perna, deve entrar lá. É difícil, pessoal. Tá? Acelerador duro. Ali tá sem visão. Vamos basear só nesse daqui. E o Cassiano aqui no retrovisor. Um fio de cabelo. Eita o freio alto, não tem freio não. Fala, minha senhora. Acertei a ré. Não tem freio, pessoal. Ó, tem freio não. Fala, minha senhora. Não vai dar não. Ó. Não para. Que coisa ruim. Como é que é o freio dessa bicha? Será que é muito forte? Ou será que é muito forte? Deixa eu dar mais um rézinho só para... A não ser que seja muito forte. A não ser que seja muito forte para pisar no pedal, né? É. Não freio. Não freio. Não freio. Vou deixar aqui quieto, pessoal. Vou fechar. Como é que fecha? Que coisa, hein? Deixa eu ver se tá no dedo. Tá? Vou fechar, deve ser esse aqui, ó. Olha o farol. Vê como é que fecha. Olha o farol, acendeu aqui no painel, ó. Vem com a luzinha aqui dentro, ó. Vem com a luzinha aí, ó. Vem com a luzinha aí, ó. Vem com a luzinha aí, ó. É... Tem um outro negocinho aqui. Tem uma alavanquinha ali. Três pedalada? Três pedalada? Acho que ele vem com a gente. Então, olha de aonde. Vem com arreca pra aí, está bom. Mais, 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 mais. Tá bom. Bom. Três pedalada, frio? Pode entrar, vamos embora? Não, não... Deixa eu fora. Estava estranhando esse aqui, Fê. Eu estava estranhando o freio. Três pedaladas, né? Menino, eu estou... A bicha que não, né? Não está indo a doação. Não tem perigo, né? Não tem perigo, né? Essa é dura. E é um raio bem... É um raio bem fininho, ó. Grande. Ele falou que três pedaladinhas. Acertei? Quente e que se amulesta. É, cinco pedaladas. Quando anda, o volante alivia, né? Olha o retrovisorzinho. Mais longe que o do Renegade, ó. Muita gente conhece, né, ó. Começa a acelerar, ó. Flipador bem pequenininho. Só uma chavinha, ó. Um palmo, certo? Tô suado e não é pouco, não. Acho que não. O cotovelo, ó. Tá pingando, ó. Eu passei a mão aqui no cotovelo. Opa. Olha só aquele fazendeiro falando com quem não conhece, né? Opa, opa. O pessoal tudo tomando rumo. Bora tentar aqui uma segunda. Tem nem ideia pra que lado é. Esse aqui é assim, eu acertei. Você faz assim uma... Segunda. Oita. Bem, peraixo que eu não apertei. Um, dois, três, quatro, cinco. Freia nada? Tem freio não. A fumaça tá subindo, viu? Tá. Breage dura. Marcha dura. Um cara tá... Mangando ali atrás. Vamos tentar a primeirinha mesmo. Pronto. É o motor diesel, menino. De verdade, viu? A escadinha ali, ó. Vamos ver agora uma visão. E a moto aqui, viu? Que coisa é? Essa o cara ligou o pisco pra cá, viu? Vocês viram aí? Um cara vinha a moto no meio do carro e piscando pra lá. Não sei não. Visão externa aí, viu? A barrufada, ó. E o velocímetro presta. Funciona. Naquela folga assim de Jeep, ó. É um giro. É meio giro pro lado pra começar a atender, ó. Ó. Ixi, é o tamanho do volante. Ó a folga, ó. Tô reto, né? Ó a Mercedes. Ó, eu giro, ó. Um lado. O outro, ó. Ó a folga. É esse aqui, ó. Esse aqui é a folga, ó. Ó. Tá vendo? Meio raio. E agora, pra nós voltar. Vou ter que dar aqui uma ré. Deixa eu ver o que é que eu faço. O volante é muito duro. Eita. Já sei. É muito duro, viu? Você praticamente sente o ferro aqui do banco, ó. De tanta força que... A ré... Eu disse era... Uma... Uma assim, assim. Parabéns, acertei. Acertei. Uma churrascaria ali. Um Ford Carro. Três ônibus. um Ford Carro. É um Ford Carro. Eu não tenho nem ideia. Se é três marchas, se é quatro... Na verdade. Como é que é esse aqui, Amir? Não sei. Que legal. Mas Bora ver se é aí Estou segurando aqui com o cotovelo Estou com a mão no celular Acho que é a segunda, está pulando Não, deu certo, é que é muita força É a alça PQP ali Ok pessoal, espera aí É bom, viu, passar por uma experiência Quando você volta para o seu carro Está bem mais Mas é gostoso dirigir Claro que não, o carro vai ter todo dia Eu vou daqui para Fortaleza nele e tal Motorzaço O motor responde Não deve ser nem turbo, né Não vou arriscar Colocar para dentro não Porque vai que o freio não pega Eu bato lá na S10 Nas motos Muito boa experiência É isso aí pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Temos vídeo todo dia 11 horas 18 horas E 23 horas E aqui e acolá Temos um quarto Quarto, quinto vídeo Seis da manhã Ou duas da tarde Ou nove da noite, né Quando tem um vídeo assim importante Ou muito groselha Mas o vídeo principal é Onze Dezoito E 23 horas Onze Seis E onze Tem vídeo aí que sai bom Tem vídeo que sai ruim Estou adorando Desde a fechada para cá E o próximo vídeo Eu vou parar lá na estrada Eu quero mostrar Tem uns potes Filtros Manga Tem umas barracas que vende lá Vou comprar molho Mel É o último dinheirinho da S10 Que sobrou Que eu aluguei a S10 Vou colocar um 100 No Renegade Dar uma voltinha de noite Eu acho que eu vou lá em Kisharamobim Vou pegar a Ruão Vou dar a senha A minha ré Depois eu apresento a vocês A casa lá Onde eu nasci E tal Cara Se tivesse um ar-condicionado Uma pessoa que tem dinheiro Pudesse pegar um mais novo E mesmo assim Puder pegar E reformar Se né Tá ali o gol que a gente andou Olha aí galera Eu não vou Eu não vou arriscar entrar não Porque o carro não tem freio não Se bem que quando você Para de acelerar Ele já para né Olha O especial já tá ali Mandaram esperar aqui Vou deixar ele descer Acho que eu vou colocar aqui na Na árvore Vou colocar aqui perto do gol Certo Vamos estar apontando ali Lembrei lá no meu sertão Que tem Umas F4000 Caminhão raiz É show Tô pingando de calor O cheiro dele é pequeno também Olha a faga do volante E aí E aí Paulo César Brasil E Paulo César da F800 Topa dar uma volta no bicho? Natanael Pedro Sici agora Pedro Correia Neto Correia quer dizer Aí Parar aqui bem do ladinho Fica uma vaguinha aqui O outro carro passar né E usar o tijolo aqui como O próprio Apoio Acertei o neutro Não sei fechar o carro Como é que fez? Como é que fez? Como é que fez? Aperta Estrutuador para dentro Para dentro É Para dentro Para dentro Pode ficar o carro É isso É isso É isso É boa bicho E aí eu puxei Que aí filmei puxando né É boa bicho É filha na pista Motor é valente É Aí é motor Claro que tem Comparado aos novos ali né Tem ar-condicionado Carro de carro novo Mas tem carro Faltando eu gasto o óleo dele É uma coisinha Obrigado aí tio Pela experiência Deixa eu filmar ele aqui Aí Tirei a foto Olha a foto A chave anda lá Traga o cabo aqui Pronto Olha para cá Para tirar uma foto Fica aí Pronto Pera aí Pronto Tá aí galera A gente se vê no próximo vídeo Valeu Aí Pera aí Obrigado.